Vamos virar a página agora, gente, falar de problemas urbanos, já que a situação de um terreno tem incomodado, incomodado muito moradores da zona sul de Ribeirão. A situação por lá é bastante antiga, nenhuma providência é tomada. O Felipe Urbinati tá lá porque foi uma reclamação que chegou pelo nosso WhatsApp. Qual que é o cenário aí, Felipe? Mostra pra gente a partir de agora, então. André, estamos na rua Leonor Baldini, Pelegrini, e aqui a gente tem um dos problemas urbanos mais recorrentes e que mais se agrava em 2024, que é limpeza urbana. Problema de resíduos sólidos que acabam se transformando, todos eles, em lixo descartado em área irregular. O Antônio Carlos Almeida vai mostrando pra vocês, nesse extenso terreno, nessa extensa área verde, que dá também frente pra Avenida Delmo Perdiza, a gente tem toda sorte de lixo descartado. Chama muita atenção porque tem roupas aqui que provavelmente, André, foram roupas de doação, principalmente pra esse momento que vem chegando frio. A gente tem muito descarte de material médico, é isso mesmo, a gente tem alguns remédios ali, é claro que as cartelas estão vazias, mas dão a entender que tem gente recolhendo lixo ao redor da cidade e usando esse ponto como se fosse um lixão clandestino. Aqui comigo tem a Rafaela, que mora vizinha a este terreno e conta um pouco pra gente. A impressão é essa mesmo, né? Tem gente recolhendo lixo e descartando aqui. É isso mesmo, Felipe. Infelizmente, aqui virou um ponto de descarte dos casqueiros. Eles recolhem o lixo da região e vêm descartar aqui. Como você mesmo disse, tem todo tipo de resíduo. É lixo hospitalar, roupas que poderiam ser doadas, tem restos de construção, tem pneus. Hoje mesmo, na hora que chegamos aqui, vemos que tem um animal abandonado agora também, então a situação tá muito complicada aqui pra gente, do bairro. Pra quem acha que não é grave o suficiente o problema, se tem lixo hospitalar, pode ter contaminação. Tem o gatinho ali, a gente não sabe nem que situação está. Ou seja, doenças podem estar circulando por aqui. Sim, com certeza. É esse o meu principal medo também. Eu tenho uma filha de um ano e quatro meses, já entrou rato três vezes na minha casa, devido a estar convivendo aqui praticamente no lixão. E é isso que a gente tá passando, né? Então, em nome dos moradores, eu peço uma posição da prefeitura de fiscalização, de cronograma de limpeza, pra que a gente não esteja passando mais por essa situação. Rafaela, vocês são bem orientados, fazem a denúncia, reclamam. A prefeitura passa com frequência por aqui? O que ela costuma fazer quando envia alguma equipe? Olha, Felipe, eles vêm raramente. A gente faz protocolos no site, geralmente não tem resultados. Vêm mesmo quando tem alguma denúncia. Aí, nessa denúncia, eles passam. Depois, fica mais meses sem vir ninguém. E o problema vai se repetindo, porque, como eu disse, tá sendo frequente o descarte. Se não tem fiscalização e não tem um cronograma rígido de limpeza, o problema nunca vai ser resolvido. Perfeitamente. Rafaela, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. André, como sempre, a gente fez o trabalho de comunicar à prefeitura a respeito do grave problema que acontece aqui. Eles nos informaram que uma equipe virá fazer o levantamento de que serviços serão necessários para resolver, de fato, o problema aqui. A gente espera que venha logo e venha também com força de vontade de fazer não apenas a limpeza, mas uma fiscalização e cuidar para que outros animais não sejam abandonados aqui, André. É isso aí. A primeira situação que tem que resolver é fazer realmente a limpeza desse local, porque tem muita sujeira com roupas, outros materiais, medicamentos que o pessoal está descartando aí. A prefeitura precisa dar uma atenção nessa área, Felipe. Mas é bom a gente falar também que precisa ter conscientização da população para não fazer esse descarte irregular. Obrigado pelas suas informações e até daqui a pouco.